Oi meninas, tudo bom? Hoje estou com a Sofia e vou mostrar para vocês a terceira receita de Natal que é o mini chocotone ou panetone rechado com sorvete. Receita super fácil e acho que todos os ingredientes você vai ter na sua casa. E os ingredientes são mini chocotone ou panetone, qual que você preferir, chocolate de barrinha, pode ser branco, pode ser meio amargo, qualquer um dá certo. Essas bolinhas aqui de chocolate que você encontra nas festas de aniversário, nos brigadeiros, M&M's, creme de leite e sorvete. Vamos começar? Sim. A primeira coisa, o primeiro passo é cortar exatamente onde acaba esse papel. Bom, agora que você tirou essa tampinha aqui, parte de cima do panetone ou chocotone, você tem que tirar o miolo. Não pode tirar toda a parte aqui de baixo e nem as laterais, tudo, porque senão o sorvete vai começar, vai sair para tudo quanto é lado. Mãe, quer comer um pedaço? Quer comer esse? Não, não dá. Não sei, deixa eu já. Tirando. Então vai ficar mais ou menos assim. Mais. Mais? Então, pode pegar aqui. Ok, ok. E você agora vai colocar uma bola de sorvete. Agora eu vou pegar a bola de sorvete. Mais uma colal. Mais uma, não tem mais. Muito grande. Pode ser qualquer sorvete. Ai, nesse caso aqui é o carioca. Ela tem que afundar bem. Pode comer uma camada. Para a tampa encaixar. Agora a gente vai fazer a cobertura. Você tem que picar o chocolate. Colocar dentro de uma vasilha. E colocar no micro-ondas. E eu tirei do micro-ondas. Ficou assim. E não pode ficar muito líquido. Senão não dá certo. E eu vou pôr mais ou menos duas colheres de creme de leite. Bom, não é a medida certa. Porque eu estou fazendo mesmo a olho. Ui. Eu vou misturando. E se precisar, eu vou colocando mais. Depois do chocolate misturado com o creme de leite. Ele vai ficar assim. Com essa aparência. Vou pôr o chocolate aqui dentro. Para ele grudar na tampa. E também em cima da tampa. Deixa eu colocar aqui. Aqui vai ficar mais ou menos assim. Coloca a tampa. E coloco o chocolate em cima da tampa. Para não perceber que ele quente cortou. Tem que cobrir mais ou menos até chegar aqui no papel. Dois aqui para vocês verem. E eu também. Comprei uns. É. Boneco de neve assim. De comer. E eu vou enfeitar. Eu lembrei os panetones e eles ficaram assim. Uns com o boneco de neve comestível. Outros com as balinhas de chocolate. E outros também com o M&M's. Eu fiz um monte de panetone. Porque eu vou dar. Meu natal de presente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram. Curte. Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal. Se inscrevam por favor. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí